Deus te assistiu neste lugar, Deus ouviu a tua voz neste lugar e Deus fala assim pra você, sem resposta você não vai ficar sem um sinal você não vai ficar Deus manda dizer essa palavra pra você, ele fala assim fica calmo o teu coração porque eu vou te dar um grande sinal e vai tirar toda a preocupação, vai tirar toda a dúvida do teu coração você vai saber que é eu confirmando algo chegando pra tua vida você vai saber que é eu confirmando algo acontecendo na tua vida queridos, Deus ele não tirou o olho de você Deus não te deixou neste cenário, Deus não te deixou neste lugar Deus não te abandonou neste lugar eu sei que muitas vezes nós olhamos para o cenário nós olhamos para os resultados, vem dúvida dentro do coração vem preocupação dentro do coração vem ansiedade e parece que as coisas piorou parece que muitas vezes é o ponto final mas Deus hoje te trouxe até aqui pra dizer não filhô, não filhá a última palavra não vem da terra a última palavra não vem da terra por mais que tudo está dizendo não tem jeito por mais que tudo está dizendo não tem resultado por mais que tudo está dizendo não tem resposta Deus faz as coisas se reverter Deus faz as coisas mudar Deus faz as coisas se transformar ao favor do teu filho nessa terra Deus fala pra você se prepare porque você vai ser surpreendido porque você vai ser surpreendido aonde foi o não aonde não teve resultado aonde te fez chorar você vai ver as coisas se revertendo eu ouvi o pedido do teu coração Deus fala pra você filha, filha, eu ouvi o pedido do teu coração já estou trabalhando ao teu favor você vai ver um novo amanhã você vai ver algo novo acontecendo você vai ver algo novo chegando pra tua vida você vai ver algo novo acontecendo nesse cenário porque muitas vezes parece que o resultado de hoje é o fim de tudo muitas vezes nós olhamos pra porta fechando hoje parece que não vai abrir outra porta mas Deus fala pra você estou enviando providência grande ao teu favor está vindo do céu está vindo providência grande hoje pode até parecer que não tem mas eu vou providenciar Deus fala sem resposta não vai ficar não sem um sinal você vai ficar não Deus revelar no meu coração que ele vai surpreender alguém vai dar um grande sinal esse sinal toda aquela preocupação que estava te fazendo perder o sono toda aquela preocupação que estava te fazendo muitas vezes ficar triste muitas vezes ficar sem dormir Deus fala pra você vai sair vai vir aqui dentro do coração paz aleluia só pra você vai vir aqui dentro do coração confiança vai vir aqui dentro do coração esperança vai vir aqui dentro do teu coração que Deus já tomou a frente está no controle vai vir aqui no teu coração que não vai ter vergonha não vai ter humilhação talvez você está falando Senhor não vai dar tempo Senhor não vai acontecer Senhor não tem resultado Senhor não estou vendo nada acontecer mas Deus fala com esse sinal você vai respirar e vai vir uma confiança tão grande aqui dentro do teu coração vai vir uma paz tão grande dentro do teu coração que quando alguém vir falar pra você mas com esse pior você vai dizer Deus já tomou a frente esse sinal vai fazer isso aleluia Deus eu quero falar isso pra alguém que entrou aqui eu quero segurar assim nas tuas mãos que Deus está mandando eu fazer isso Deus fala filha eu vou te dar um sinal tão grande dentro desse cenário que você vai respirar que você vai respirar fundo e você vai dizer Deus tomou o controle Deus tomou a frente Deus agiu estou sentindo aqui dentro do meu coração Deus fala assim pra você esse sinal vai tirar toda a preocupação e a dúvida porque nós somos ser humanos e quando nós vemos o cenário quando nós vemos a rejeição quando nós vemos todos os não vem a dúvida no seu coração será que vai dar certo será que eu devo insistir será que é isso mesmo será que não foi coisas do meu coração estou sentindo meu corpo arrepiar será que não foi algo da minha cabeça eu falo não filho não filha não não pare persista persista porque o que eu vou fazer na tua vida todos vão ver que não foi ilusão que não foi coisa do teu coração que não foi coisa da tua mente que não foi ilusão foi eu que coloquei no teu coração filho eu sinto a presença de Deus a palavra de Deus fala que Jesus fez grandes milagres junto com os discípulos mas a Bíblia fala que quando eles viram ele indo para a cruz do Calvário esqueceram do que ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia a dor foi tão grande a frustração a decepção foi tão grande que eles se trancaram dentro de uma casa veio o medo veio a dúvida e talvez viria do coração dele deles o medo a incerteza será que ele era o mestre será que foi ele mesmo que falou conosco será que agora não vai ter futuro para nós mais o que vai acontecer agora e ficaram ali trancados com medo mas a Bíblia fala que bem de manhã no terceiro dia as mulheres foram até o sepulcro chegando lá eles achavam que ia estar pedra na frente mas a pedra tinha sido removida eu falo para você estou indo na tua frente filho estou indo na tua frente você vai surpreender com esse sinal parece que a porta vai estar fechada mas não vai estar em nome de Jesus parece que o resultado vai ser que não tem jeito que não tem cura mas vai ser de cura parece que não vai ter restituição mas vai ter restituição parece que não vai ter renovação vai ter renovação parece que não vai ter reviravolta vai ter reviravolta parece que não vai ter milagre vai ter milagre Abri fala que elas estavam tristes Bem de manhã Foram até o sepulcro, estavam acabados, estavam tristes Choraram a noite toda, muitas dúvidas, muita incerteza Mas quando chegaram lá O primeiro sinal grande foi a pedra estar removida E elas entraram ali chorando naquele lugar Abri fala que dois homens de branco Falaram para elas o que vocês estão procurando Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Não foi coisa da mente de vocês nem do coração Ele ressuscitou Tudo que ele falou aconteceu Abri fala que tudo que ele falou O que ele tinha falado para eles Que depois de três dias ele ia ressuscitar Ele ia falar para você Deus não mentiu sobre esse sonho no teu coração Deus não se enganou Quando falou dessa cura no teu coração Deus não mentiu quando falou Da restituição na tua vida financeira Deus não mentiu quando ele falou Na salvação da tua família Deus não mentiu Em nome de Jesus ele não mentiu Sobre os teus projetos Não foi coisa do teu coração Hoje eu te trouxe até aqui Ele fala Vou te dar um grande sinal Esse sinal vai tirar tudo do teu coração Esse sinal vai tirar Toda ansiedade Vai tirar Todas Todas as preocupações do teu coração E aqui dentro da tua alma Aqui dentro do teu coração Vai ter uma certeza tão grande Que algo novo está chegando Na tua história Que algo novo está chegando Para tua vida Que algo novo está chegando Para tua história Que algo novo vai acontecer Na tua vida Que algo novo vai acontecer Nessa cidade Que algo novo vai acontecer nesse país Que algo novo vai acontecer nessa família Que algo novo vai chegar aí dentro dessa casa Que algo novo vai chegar nesse casamento Que algo novo vai chegar aí nessa história Que algo novo vai chegar nesse ministério Deus fala assim pra você, não temas, levanta tua cabeça Não duvide, levanta tua cabeça Não chore, levanta tua cabeça Porque aqueles homens que se torceram de branco ali Que vieram de Deus Falaram pra elas, não chore isso porque ele ressuscitou Vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Não tá mais aqui Vai, avisa os outros Aqueles que estavam lá dentro daquela casa com dúvida no coração Aqueles que estavam lá preocupados Eles falaram pra elas, vai lá Fala pra eles que ele vai ao encontro deles Vai vir notícia boa aí nesse cenário Vai vir notícia boa aí dentro dessa casa Vai vir notícia boa aí nessa saúde Vai vir notícia boa aí dentro da sua empresa Vai vir notícia boa aí nesse ministério Vai vir notícia boa aí dentro da sua empresa Vai vir notícia boa nesse país Vai vir notícia boa nessa cidade Vai vir notícia boa nesse endereço Hoje Deus fala pra você A porta não está fechada Essa enfermidade não é pra sempre Essa rejeição não é pra sempre Essa dívida não é pra sempre Ele já tirou o impedimento da frente Ele já tirou o que estava impedindo da frente Não está mais ali Deus, eu falo assim pra você Levanta tua cabeça Porque você vai contar um grande testemunho Levanta tua cabeça Porque você vai viver uma nova história Aleluia, Deus Você vai viver uma nova história dentro dessa vida sentimental Você vai viver uma nova história dentro dessa saúde Você vai viver uma nova história dentro dessa família Você vai viver uma nova história nesse ministério Você vai viver uma nova história dentro dessa cidade Você vai viver uma nova história dentro desse país Você vai viver uma nova história Olha, hoje Deus fala pra você, prepare porque vai virar essa página. Prepare porque a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Vai superar a primeira. Deus fala, eu tô virando a página, filho. Olha a página virada. A página de vergonha. A página de decepção. A página de desemprego. Olha, eu tô virando essa página de sonho frustrado. Estou virando essa página. Vão ver você contando boa notícia. Talvez que viu aquelas mulheres saindo dali pra ir pro sepulcro. Falou, coitadas. Vão lá visitar o mestre delas que morreu. Coitadas. Vão lá chorar pela morte. Mas, quando elas voltaram, ninguém entendeu nada. Porque havia um rosto feliz. Quando elas voltaram e chegaram naquela casa, a Bíblia até fala que os discípulos até duvidaram. Falaram, não, elas tão falando coisa porque elas queriam de certo que isso acontecesse. Até os discípulos falaram, talvez alguma coisa, elas talvez viram demais. Não pode ser. Mas a palavra de Deus fala que Jesus restou sim. E Jesus apareceu no meio deles e falou, a paz seja convosco. Confirmação. Estavam tudo dentro da casa assustados, achando que aquelas mulheres não tinham visto nada. Mas, de repente, Jesus chegou ali. No meio deles. Com as mãos furadas, mas vivo. E falou, a paz seja convosco. Quero falar pra você. Não tenha dúvida no teu coração. Não tenha preocupação no teu coração. Porque o sinal que Deus vai dar pra você, vai ser um sinal que vai dar certeza aqui dentro da tua alma do coração. É um sinal que vai dar certeza aqui dentro da tua alma. É um sinal que vai dar certeza que vai tirar tudo da dúvida. Você vai descansar. Vai vir paz pra dentro da tua alma. Vai vir paz pra dentro do teu coração. Vai vir paz pra dentro da tua alma. Você vai ver as mãos de Deus agindo na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você vai ver as mãos de Deus agindo aí. Na tua saúde. Você vai ver as mãos de Deus agindo aí. No teu casamento até que foi humilhação. Talvez duvidaram. Talvez olharam pra você com ar de dúvida. Talvez falaram que adiantou ter tanta fé. Que adiantou investir tanto. Porque foi isso, talvez, que os discípulos ouviram. Que aquelas mulheres ouviram que adiantou ter tanta fé. Que adiantou acreditar. Que adiantou seguir. Que adiantou agora estarmos ali, ó. Sozinha. Não, não estava só, não. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque Deus vai fazer. Porque Deus fez sobre aqueles discípulos. Encheu eles o Espírito Santo. E através dele muitos foram alcançados. Através da tua vitória. Muitos vão ser alcançados. Através do teu milagre, do teu testemunho. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais forte. Olha pra mim. Depois de tudo, essa humilhação. Depois de todos esses não. Depois de todas essas dúvidas. Depois de toda essa preocupação do teu coração. Você vai ficar mais forte. Todos vão ver a mão de Deus sobre a tua vida. Muitos vão ser alcançados através do teu testemunho. Isso é uma revelação para alguém. Muitos vão ser alcançados pelo teu testemunho. Muitos vão ser renovados pelo teu testemunho. Muitos vão ver Deus através do teu testemunho. Deus é fiel e não falha. Porque através dos discípulos. Muitos foram alcançados. Através daquela humilhação que eles passaram ali por aqueles dias. Através daquelas dúvidas que eles passaram por aquele dia. Através daquele choro que eles passaram por aquele dia. Através daquelas noites de choro. Depois foi maior a bênção. Eles alcançaram muito através do testemunho. Vem sobre eles renovação. Vem sobre eles poder. Vem sobre eles poder. Vem sobre eles noção. Vem sobre eles a mão de Deus. E muitos foram alcançados. Muitos eles alcançaram. Só para você. Vai ser tão grande o que vai fazer na tua vida. Que através da tua vida muitos vão se levantar. Muitos vão ver a mão de Deus. Muitos vão ver a mão de Deus. Muitos vão tirar toda a dúvida que Deus pode ajudar. Muitos vão tirar a dúvida que Deus é fiel. Eu quero falar algo para você. Deus vai te dar um sinal. Se prepare. Fique atento. Deus vai dar um grande sinal para você. Vai tirar toda a preocupação do teu coração. Vai tirar toda a dúvida. E você vai ver. Você vai ter certeza. Você vai saber. Que Deus confirma uma grande bênção nas tuas mãos. Deus é fiel e ele não falha. Deus é fiel e ele não falha. Eu quero ler para você. Paulo Deus. Nós vamos orar. Você vai apresentar para Deus. Aquilo que no momento, pelo cenário, parece não ter jeito. Aquela hora da tua vida que, pelo momento, parece que não tem jeito. Aquela hora da tua vida que parece que, pelo momento, é para se conformar com aquelas mulheres. Mas Deus vai falar para você. Eu já estou tirando a pedra da frente. Não está mais desempregado. Não está mais endividado. Não está mais enfermo. Não está acabado. Não é o ponto final. Vamos ver. Aqui está. Evangelho de Lucas 24. Nós vamos ver a partir do 2. E achando a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o que, estando elas muito perplexas. A esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas. E, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram. Porque buscais vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos de o que vos falou, estando ainda na Galileia. E, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Pecadores, seja crucificado no terceiro dia. Ressuscite. Deus, Ele cumpre o que Ele fala. Ele fala para você, tudo o que eu coloquei no teu coração não foi coisa da tua cabeça. Tudo o que eu coloquei, o sonho ocorrendo entre os teus projetos não foi coisa da cabeça. Vai acontecer. Vai chegar na tua história e eu vou dar o sinal. Deus fala para você. Amado Deus, de poder e de graça. Em nome de Jesus, eu apresenta o teu filho hoje aqui, Pai. Que presença grande e maravilhosa está neste lugar. Eu sinto o poder e a presença de Deus aqui. E eu creio que teus filhos também estão sentindo, Pai. Visita eles, Pai. Dá um grande sinal para eles, Deus. Tira toda a ansiedade e preocupação do coração. E eles vão ver a tua mão. E através da vida deles, muitas pessoas vão ver o poder de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês criando essa palavra. Se você não escuta o canal, se inscreva. É gratuito. Aperta a identificação na opção. Todas. Queridos, Deus é fiel. E Ele te visitou hoje. Coloca nos comentários. Deus me visitou. Grande vai ser meu testemunho. Confirma com fé. Deus me visitou. E grande vai ser o meu testemunho. Creia nessa palavra. Creia. Guarda no teu coração. E se prepare. Porque Deus vai fazer algo grande na tua história, na tua vida. Deus vai te visitar. E vai ser grande o teu milagre. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Fica com Deus. Amém, queridos. Estou dando pra vocês.